Senhor Presidente, cumprimento do senhor, todos os vereadores presentes aqui no plenário, através do portal da Câmara Municipal, os alunos do Mackenzie, sejam bem-vindos a todos. Presidente, eu gostaria de falar alguns pontos, mas eu só queria citar aqui antes do assunto principal, essa questão da Sabesp. De fato, a oposição entrou com uma ação popular antes de ela ser votada no primeiro turno, primeira votação aqui na Câmara. A gente, naquele dia, já entendia que estava muito corrido para votar, sem audiência pública, aí foi chamada uma audiência pública para aquele dia, então começou-se a discutir ali a falta de participação popular através de audiências públicas e também começou a discutir o relatório de impacto orçamentário. Então, a Justiça determinou que o presidente do TJ hoje liberou o processo, suspendeu a suspensão e retomou a lei, a validade da lei, e com isso cabe à oposição continuar questionando porque o mérito não foi julgado, como bem já falou aqui. Mas, senhor presidente, eu queria falar algumas coisas rapidamente aqui nessa tribuna livre de hoje, alguns pontos. Primeiro relacionado à região de São Mateus. Estive lá esse final de semana dando muito lá, nosso mandato tem muito trabalho, muita conquista ali naquele bairro, conquistas importantes, dialogando com a população. Mas uma coisa que me deixou muito preocupado, senhor presidente, a gente precisa da intervenção do governo do Estado, precisa da intervenção da Prefeitura de São Paulo, é na comunidade Piscinão Recanto Palanque. Comunidade Piscinão Recanto Palanque é uma comunidade que tem milhares de famílias, uma parte vive e é uma ocupação, uma área pública, uma parte vive ali numa condição da parte do terreno que é mais plana, a outra parte vive numa outra área que é mais acidentada e a outra área vive num lugar lá que é praticamente só morro. E é assustador a gente ver como vive aquela população lá. Assustador porque se nós somos agentes públicos, homens públicos, nós temos o dever de tentar enfrentar esses problemas que a cidade tem. E no caso da cidade de São Paulo, que é tão injusta em relação às moradias, nós, do Poder Público, primeiro temos que tratar a questão daquele zoneamento, que tem uma parte lá que é zoneamento ambiental. preservar onde tem meio ambiente ali, proteger as nascentes que tem ali, mas no restante dos lotes que não tem mais nenhum tipo de arborização, não existe mais nenhum tipo de mata virgem, atlântica, discutir a regularização para os moradores que estão lá e as famílias serem contempladas pelo poder público, pela força da máquina pública. Como estamos vendo em outros bairros lá, muito importante também como Vila Bela. Estou dizendo isso, senhor presidente, porque lá no piscinão Recanto Palanque, a Prefeitura deveria analisar uma proposta, e eu levei isso até o prefeito, e ele pediu para que o secretário de Habitação visse essa possibilidade, ela deveria analisar a proposta de comprar aquela área da proprietária e regularizar para os moradores que lá estão. Infelizmente, isso não andou, os moradores estão negociando direto com a proprietária, e que continue assim para não ter risco de desapropriação. Entretanto, a gente quer que a Prefeitura assuma a parte da infraestrutura daquele bairro, porque a Sabesp tem entrado lá através de muita luta do nosso mandato. Está regularizando a água, precisa regularizar o esgoto. A Enel já entrou em uma boa parte do espaço, mas a gente precisa discutir a infraestrutura, a forma que o povo entra, a forma que o povo sai de suas casas. Porque tem lugar lá que nem uma ambulância do SAMU chega, se for necessário, se for urgente. E isso nós não podemos ficar tranquilo, dormir tranquilo, vendo uma situação como essa. Por outro lado, Sr. Presidente, todos que me acompanham aqui na Câmara Municipal sabem da minha luta contra as enchentes do Itaí Paulista, minha luta contra as enchentes do Pantanal, lá da Vila Seabra, do Jardim Helena. E, finalmente, a gente teve uma imensa vitória semana passada. Depois de muitos anos de luta, uma obra que a Prefeitura contratou para fazer dois mini-poulders no Parque do Biasica, ela foi iniciada e suspensa, porque faltava assinatura do governo do Estado, do governador, para que pudesse utilizar o terreno estadual, que é um parque estadual, para fazer esses mini-poulders. E a obra, que ficou quase um ano parada, poderá ser retomada, porque essa assinatura, vereador Eli, finalmente saiu. Saiu na quinta-feira. Eu falei com vereadores aqui da casa para ajudar, quem conhecia o governador, para falar com ele. A imprensa cobriu, que deu muita força, e a gente cobra, e a gente agradece e congratula a imprensa, porque o papel dela é fundamental nessas denúncias para pressionar esse staff de cima, que às vezes não ouve o grito da população, e finalmente está liberada a retomada da obra na comunidade Biasica, Vila Seabra, aquela região do Jardim Helena como um todo. E nós estamos muito satisfeitos com isso, que o nosso mandato acompanha, sabe o tanto que vai fazer a diferença na vida das pessoas, e agora que se recomece a obra urgentemente. A Secretaria de Subprefeituras já foi acionada, com o intuito de que seja retomada a obra, para que ofereça para aqueles moradores de ali uma condição mais digna de sobrevivência, lá naquele canto esquecido da nossa cidade. Senhor presidente, eu tenho outros assuntos para falar, porque o nosso mandato é muito atuante, não para um minuto. Quem acompanha o Alessandro nas redes sociais, e aí eu convido aqueles que não acompanham a nos acompanhar, arroba alessandroguedes.sp, vai verificar que é um dos vereadores que mais trabalham em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Porque a gente anda demais, conversa demais, luta demais, e temos galgados vitórias importantes, graças a essa insistência, senhor presidente. A insistência de tentar resolver aquele sofrimento que a população tem. E a gente, sem dúvida nenhuma, estamos felizes. Este é o quarto ano deste mandato, eu sou vereador já no terceiro mandato, este é o quarto ano deste atual mandato, e nós estamos felizes com a atuação, com os resultados que a gente tem trazido para a cidade, seja aqui dentro do parlamento, no bom combate, respeitando a todos, apresentando nossas ideias, nossos projetos de lei, ou seja, lá na periferia, representando a população, tentando ser a voz daqueles que são excluídos, esquecidos, e às vezes considerados mudos para os ouvidos do governo. E é esse combate que a gente faz e tem galgados vitórias, senhor presidente. Então, agradeço, parabenizo a condução por vossa excelência dessa audiência hoje, aqui dessa Tribuna Livre, e dizer que da próxima vez eu trago mais um monte de coisa que eu tenho para falar, porque sem dúvida nenhuma, senhor presidente, verifica lá os alunos que quiserem conhecer, conheça lá o Alessandro Guedes da SP, que vai chegar à conclusão que é um mandato trabalhador. Obrigado, senhor presidente.